Em São Sebastião do Anta, um homem de 43 anos foi preso suspeito de ter assassinado um idoso de 62. Segundo o registro policial, a motivação seria porque a vítima caiu de cima da laje do suspeito, danificando uma antena parabólica. Deixa eu tentar entender. Caiu de cima da laje? O carro de cima da laje? Danificou a antena? Rapaz, que negócio esquisito. E isso gerou essa confusão toda. Quem vai contar sobre isso? É a Vivian Dias que está chegando. Ô Vivian, bom dia pra você. Oi Nico, bom dia pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, é impressionante como as pessoas têm tirado a vida uma da outra por motivos fúteis, motivos banais. Desta vez por causa de uma antena parabólica, viu? É, mas eu vou explicar este caso. A vítima, o Dair José de Oliveira, de 62 anos, e o suspeito do crime, um homem de 43, já haviam se desentendido anteriormente. Segundo o boletim de ocorrência, porque o suspeito teria estragado a antena parabólica da vítima. Ele subiu na laje, acabou desequilibrando, segurou na antena e teria estragado a antena parabólica da vítima. Pois bem, ainda segundo o boletim, no momento em que o suspeito passava em frente ao bar da vítima, essa vítima pegou um taco de sinuca para agredir o suspeito. Eles entraram em luta corporal, depois o suspeito pegou um bloco de concreto, Nico, realmente uma pedra, e atingiu a vítima. Em conversa com a polícia, o suspeito confessou o crime, viu? A perícia esteve no local, recolheu a pedra usada no crime. O homem, ele foi preso e depois encaminhado para a delegacia da polícia civil, viu, Nico? É, Vivian, a gente fica muito triste noticiar isso. Continuamos explicando ao telespectador o uso da expressão suspeito, né? O uso da conjugação verbal teria, né? Subiria, cairia, gritaria, mataria. O jornalismo é chato com essas coisas, né? Que chatice que a gente tem que falar assim, né? Aí a pessoa de casa fica pensando, por que aquele salo desse jeito suspeito, se todo mundo viu que foi fulano brigando com fulano? É porque o jornalismo usa essa defesa, né? Essa defesa de protocolo para não incorrer no erro de condenar uma pessoa que não tenha culpa ou dolo em determinada situação, né? É, mas está aí a confusão, e aí danifica a antena do outro. Vizinho é uma bênção, viu, gente? Vizinho é uma bênção. Mas há determinadas vizinhanças que existem só para aborrecer. Então o melhor a se fazer é não discutir, é não gritar, né? Eu vejo lá, minha esposa plantou uma árvore na porta da minha casa. Mas quando plantou a árvore pequenininha, eu ficava olhando para que a minha esposa está colocando essa árvore desse tamanzinho aí. Eu não sabia, Lamonema, mas a árvore cresceu. Aí a pessoa chega lá, Jairão, com aquela sombrona, a pessoa vai e para o carro lá na sombra que está na minha porta. Aí meu carro tem que ficar no sol. Você está entendendo? É a vizinhança. É incrível, né? A cara de pau. Não era cada qual parar o carro na frente da sua própria casa. Não, Jairão, não era para ser assim, não. Não era para cada qual plantar a sua árvore na porta da sua casa e cada qual usar a sua própria sombra? Olha, estou falando de vizinhança. Porque nesse caso aí, um simples exemplo que eu estou dando de árvore, aqui está... Aqui não, aqui não é um simples exemplo. É uma antena danificada que alguém reclama, discute, discute e no final das contas o que acontece. O saldo é um idoso morto. O saldo é um idoso morto. É triste.